Oi pra todo mundo! Nesses vídeos, nós vamos dar uma olhada nos profissionais envolvidos no estúdio. As atuações dos profissionais no estúdio de hoje em dia são muito semelhantes com aquelas exercidas historicamente nos primórdios da gravação de áudio. No início, um estúdio tinha a seguinte divisão de tarefas. O produtor musical, que era a pessoa no direcionamento. Engenheiro de som, que é o profissional cooperando com o produtor. O produtor, assistente de técnico, que é o profissional contribuindo com o engenheiro de som. E tinha, na época, uma pessoa dedicada a operar a gravadora de fita. O operador de fita. Sim, havia um responsável só pra cuidar dos sistemas de gravação analógicos em fitas magnéticas, pra evitar problemas no meio de cada take. Além disso, outros engenheiros, assistentes ou profissionais podiam estar presentes em certas produções de grande porte. Desde antigamente, já eram poucos os profissionais envolvidos diretamente na gravação, e essa divisão de funções se estabelece até hoje, de uma forma ou de outra. Naturalmente, ocorrem certas mudanças impulsionadas pelos avanços tecnológicos de lá pra cá. Atualmente, computadores trouxeram ferramentas digitais, como o DOS, que significa Digital Audio Workstation. Um exemplo bastante popular é o Pro Tools. Hoje, a maioria dos estúdios tem acesso a dois tipos de mesas de mixagem ao mesmo tempo, as digitais DOS e as analógicas, que são as mesas de som comuns. Com faders e botões físicos, e, no entanto, a divisão de funções no estúdio continua acrescentando em muito uma produção, sendo o trabalho de equipe um desafio recompensador em qualquer produção de qualidade. A presença de profissionais auxiliando o trabalho do produtor depende da necessidade envolvida. Um profissional pode dar conta tranquilamente de violão e voz, ou certas formações de banda, mas dificilmente de toda uma orquestra. Em conclusão, o que determina a quantidade de profissionais envolvidos no ato da gravação é o tamanho da produção a ser desenvolvida. Um instrumento, uma banda, uma orquestra, etc. E certamente o orçamento é disponível para fazer essas tarefas. Deu pra entender? Bom, qual é a relação profissional atual em estúdio? Vamos dar uma olhada? Temos o produtor musical. Ele faz o direcionamento artístico, procura manter os prazos e desenvolver um trabalho dentro dos recursos financeiros disponíveis. Tem um engenheiro de som, ou técnico de som. Ele acompanha a qualidade do sinal de áudio na entrada e na saída da mesa de mixagem, garantindo o nível de volume necessário na captação do som. E ainda mais temos o assistente técnico de som. Ele auxilia o engenheiro garantindo o posicionamento correto dos microfones, além de ajudar os músicos a encontrarem os timbres que buscam com seus instrumentos. Muitas vezes é um ponto de partida de uma carreira profissional em um estúdio. E pra finalizar, temos ainda os auxiliares e ajudantes. Eles podem ser necessários em diversas outras funções. A ajuda de auxiliares e ajudantes garante o bom andamento das gravações. Isso porque até mesmo as coisas mais simples podem gerar grandes benefícios, como a limpeza e a organização do estúdio. Atualmente existem pessoas que se encarregam até mesmo dos alimentos e necessidades básicas dos músicos e profissionais de estúdio envolvidos. Mas lembre-se, você trabalha com pessoas. Quanto mais pessoas você envolve, mais problemas poderá ter. Procure deixar sua equipe não maior que a sua real necessidade. Provavelmente você já perguntou, Como vou ingressar nesse mercado de trabalho? E onde eu começo? Vamos ver as estratégias que deram certo no passado. Estar próximo do ambiente profissional do estúdio é uma boa forma de uma pessoa interessada aprender e se profissionalizar até atingir o posto de engenheiro de som ou produtor. Uma das maneiras mais comuns de alguém iniciar no mundo do áudio é estar próximo, mesmo que de ajudante. Conforme o tempo passa e o interesse aumenta, aos poucos você vai aprendendo cada função e passando a desempenhá-las. Antigamente, tínhamos esse contexto como exemplo recepcionista ajudante, operador de fita, assistente de engenharia, engenheiro de som, produtor. Atualmente, esse tipo de possibilidade de crescimento profissional permanece em prática, principalmente nos estúdios de grande porte, por exemplo, os principais estúdios dos Estados Unidos ou Reino Unido. Existem diversos profissionais envolvidos em cada função de estúdio. Alguns profissionais são especializados em mixagem, outros em masterização, outros em orientar o fazer artístico. É importante sempre estar conectado com a indústria e os profissionais do mundo musical da maneira que for possível. Outro tipo de possibilidade em uma ascensão profissional, embora rara, é o caso de Robert Olten, que é engenheiro de som, especialista em mixagem. O Robert Olten trabalhava como ajudante em um estúdio enquanto observava os engenheiros de áudio mexerem no Pro Tools. Assim, tomou conhecimentos das ferramentas de áudio. Depois de um feliz acontecimento, entrou para a equipe de Trevon Rohn passando a trabalhar na mixagem de diversas bandas importantes. Mas esse é um exemplo de exceção. Outros exemplos são de pessoas extremamente habilidosas em algum campo, como música ou áudio, e que ingressam diretamente no papel de produtor. É possível, mas também é raro. O que é o mais comum de vermos hoje é o atual contexto do faça-você-mesmo, reforçado pelo declínio dos grandes selos e rótulos das gravadoras, além da contribuição da internet como meio de divulgação e conhecimento. Portanto, desenvolva o seu trabalho em casa, ganhe prática e experiência. Mas você precisa se destacar, tem que fazer um trabalho de qualidade para ser notado. Isso requer estudo e preparo profissional. De qualquer forma, quanto mais preparado, maior a chance de ter sucesso na carreira de produção musical. E esse curso certamente vai preparar você nisso. Não adianta somente estar no lugar certo na hora certa. Tem que estar preparado. Deu para entender a importância disso? Vamos voltar à prática do dia-a-dia do nosso trabalho. O que é o dia-a-dia de trabalho de um estúdio de gravação? Para o ex-engenheiro de som da Abbey Road, o trabalho em estúdio traz todos os dias um novo conhecimento e experiência. A profissão é dinâmica e cheia de novidades. E realmente pouca coisa é monótona nesse ramo. No entanto, a profissão não deixa de ser um trabalho como todos os outros. Exige muito conhecimento, perseverança, sabedoria, competência e calma para lidar com situações de pressão. Como o produtor vai agir é um fato exclusivamente pessoal de cada um. Como um ponto comum entre todos os profissionais de qualidade, percebemos uma extrema dedicação e empenho além da habilidade de lidar com os diferentes clientes, situações, prazos e orçamentos. Como tudo, existem momentos de realização e existem momentos de adversidade. A sabedoria no relacionamento humano e na comunicação são dois pontos de extrema importância para lidar com os diversos clientes e situações. O produtor, ao dirigir um projeto musical, deve cumprir um importante papel de balancear e ponderar as diferentes opiniões das pessoas envolvidas no trabalho, assim equilibrando elas. Os conflitos entre as diferentes ideias podem ocorrer e é por isso que o produtor serve como um ponto de convergência e sensibilidade entre as diferentes visões envolvidas. Com esse balanceamento, o trabalho artístico se desenvolve de maneira fluida, evitando problemas e resolvendo as necessidades do projeto, tendo respeito e a segurança como aliados. Um bom produtor exige necessariamente ser um bom ouvinte e é através dos ouvintes que o processo de trabalho de um produtor encontra bases. É, vai ser isso o material da nossa próxima aula. Aprender a ouvir. Bom, por hoje é isso. A gente viu bastante coisa, né? Eu espero que vocês conseguiram absorver grande parte desse material. Mas caso precisar, assista aos vídeos novamente. É a grande vantagem de ter tudo gravado. Mas também aproveite para fazer a leitura das apostilas e não deixe de fazer as tarefas. Para os dedicados, procure na internet os produtores e engenheiros de som que mencionamos. Procure ouvir os discos produzidos por eles. São eles os seus verdadeiros mestres. Mergulhe fundo. Espero ver vocês em breve. Até lá.